E fala galera ligada no Tona Nerd, Death falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo uma dica de ouro, principalmente pra galera que curte um bom roguelike. E melhor ainda, o jogo tá grátis. É isso mesmo, até o dia 30 de julho agora, o jogo Next Up Hero, que a gente vai conferir hoje, ele tá gratuito lá na Epic Store. Então corre lá pra você não perder esse prazo e poder pegar esse jogo maneiríssimo que tá disponível lá na faixa 0800. Além de Next Up Hero, Tacoma também tá disponível. Então uma dica que eu dou pra vocês, quem não tem a Epic baixada no seu computador, baixe o aplicativo da Epic, baixe aí no seu computador, que toda semana tem jogo grátis. Beleza? Então é isso aí, sem mais enrolação, vambora pra gameplay. Beleza, então é isso aí galera, como eu falei, Next Up Hero, ele é um dungeon crawler roguelike, tá? Onde você vai ter os personagens aqui pra você selecionar, né? A gente tem alguns que são melee, outros que são ranged, tá? E você vai nas dungeons, nas fases, pra destruir inimigos e coletar as recompensas. Beleza? Ele tem esse gráfico fofinho aí de desenho animado, mas não se engana não. O desafio é bem legal e o jogo é bem divertido. O diferencial que ele tem, que quando você tá nas fases jogando, né? Qualquer player de qualquer lugar do mundo que tenha jogado aquela fase e morreu naquela fase, você pode ressuscitar a pessoa e o fantasma, né? A alma dele passa a te ajudar naquela fase. Isso aí é importante, ajuda demais, porque tem uns desafios que pra você passar sozinho é praticamente impossível. Sem falar também, se você coletar mais de uma alma ali, né? O que eles chamam de alma mesmo, você consegue invocar ali alguns power-ups, né? Summonar alguns outros heróis pra te ajudarem na fase. Beleza? Então é basicamente isso. Vamos conferir o gameplay, que aí isso aí tudo vai ficar muito mais claro pra vocês. Beleza? Então os personagens que eu tenho são esses. Esse aqui eu desbloqueei recentemente. Aqui você consegue ver os atributos e as habilidades dele, tá? Basicamente ele é ranged, esse aqui é ranged também. Esse aqui, ele também é ranged, tá? Mas ele é um cara que bota bomba, torreta, ele é bem peculiar, também é muito divertido jogar. Esse aqui é o único personagem melee que eu tenho. E essa aqui é o personagem que eu gostei mais, que é a morteira. Beleza? Então vamos com ela pra gente conferir. Você seleciona nessa tela o seu personagem. E aqui você faz a seleção da aventura que você quer jogar. Beleza? Ela tá disponível aqui, tá dividida em aventuras normais, aventuras fáceis, aventuras normais, aventuras em destaque. E as minhas aventuras, você pode configurar as suas próprias aventuras, tanto pra você jogar como pra outros players jogarem. Então vamos nas aventuras em destaque, que aqui acho que a gente consegue pegar um desafio bem legal e conseguir ilustrar, extrair o máximo da gameplay do jogo. Beleza? Então vambora. Ah galera, e antes que a gente esqueça, lembrando vocês daqueles 3 cliques mágicos que ajudam demais a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dropa aquele like gostosinho que dá uma força gigantesca pra gente. Sem falar que vocês não perdem nenhum vídeo dessas sugestões, dessas gameplays maneiras, dessas dicas que a gente traz aí pra vocês. Sem contar que fortalece demais e motiva muito a gente a continuar fazendo esse trabalho. Então já selecionei aqui uma aventura, tem uma aventura aqui em destaque, que ela tá com 2 dias pra expirar. É o memorável Forest Adventures. Quem fez foi o John AR, tá vendo? É uma aventura de um outro player. Então vamos lá, vamos jogar. Começou. Vamos lá galera, eu tô jogando aqui no mouse e teclado, tá? Você controla aqui no WASD. O mouse aponta pra onde você vai atirar. Você pode jogar no joystick também, só que eu fiz um teste no joystick e eu achei mais difícil, mais complicado de jogar. É mais fácil pra controlar o boneco, mas pra você mirar é bem mais complicado. Tá vendo que já tem uma galera morta aqui, ó. Só que são outros players que entraram no servidor nessa fase e morreram. Então eu posso, ó, segurando o E, ressuscitar essa galera. Tem uma aqui, essa Mili, tem esse outro personagem e tem esse terceiro personagem que ele é ranged. Tá vendo, ó, que quando eu ressuscitei, a partir do segundo, começaram a surgir aqui uns bonequinhos pra eu sumonar. Cada boneco desse, né, cada personagem daquele ali do canto, me dá um power-up diferente. Esse aqui, por exemplo, que eu já usei algumas vezes, ele sumona esse monstro, que é o dinheiro da gente a bater nos monstros, tá? Outros aqui são power-up de dano, power-up de resistência, né, de escudo, enfim. Então vamos lá. Você tem basicamente dois ataques, que é o ataque básico e o ataque especial. No espaço, você dá um dashzinho, com shift você bota um tiro concentrado, tá vendo? Ó, tá vendo que as almas ali, ó, tão batendo nos inimigos. Eu gosto muito dessa aqui, cara. Esse personagem aqui eu acho bem legal. Porque ele tem, além... Eu tô meio dano, não. Além dessa habilidade aqui, ó, do... Que é o tiro básico dela, que é um morteiro. Ela tem essa habilidade aqui, ó. Tá vendo? Que você consegue atacar bem de longe e lhe dá um dano em área. E o ideal é você ir bem tranquilamente, sem pressa. Porque se você sair rushando, você começa a atrair mais inimigos pra tela. E aí pode ficar bem mais complicado. Tá vendo? Tem uns que são bem mais sinistros. O fato de eu estar com três almas aqui me ajudando... Pô, tá facilitando bastante. Eu nem tomei dano ainda, bem dizer. Tem que tomar cuidado que alguns inimigos explodem. Outros deixam espinhos no chão. Tá? E isso aí pode te prejudicar bastante. O gráfico tá bem legal. Gostei muito desse gráfico. E o estilo de jogo... Eu gostei bastante também. Aqui provavelmente vai ser quando a gente tiver que sair da fase. Só que a gente tem que matar primeiro o número mínimo de inimigos. Você não precisa fazer 100%. Matar 100% dos inimigos. Mas tem o número mínimo pra você matar pra conseguir sair da fase. Ó, já tem uns aqui, ó. Mais sinistros. Tá vendo? O ataque especial, você tá vendo ali que... Que embaixo... Aqui, ó. Embaixo da minha barra de life... Tem uma barra de mana. Tá? Então o ataque especial que você dá com o botão direito do mouse... Você gasta mana. Que é esse aí, ó. Que é o dano em área. Tá vendo? Tem aquele bicho ali que deixa espinho no chão. A gente tem aqui os inimigos restantes, ó. Faltam 9 de 24. Tem mais um herói aqui pra ressuscitar. Tô usando o R aqui. Ele tá fazendo... Ah, só. Que legal. O R... Ó, o Q eu sumonei. Ganhei um escudo. Mas você vê que eu perdi todas as minhas almas. Todas as minhas almas. E não tenho mais nada ali pra... Pra me ajudar. Então eu tô com esse escudo aqui. O R eu não sabia. Ele dá um 10 pra trás. Eu não sei se isso é um dano. Não, eu acho que é como se fosse o dash mesmo do espaço. Só que pra trás. Faltam só 9 inimigos. Aqui foi da onde a gente iniciou. Tem mais uma galera aqui. Só que agora eu tô sozinho. Tô sem ninguém pra me ajudar. Tá vendo? Tem inimigo que usa escudo. É bem diversificado. Essas moedas amarelas. Elas servem pra você desbloquear outros personagens. De... Desbloquear a skin. É... Ampliar, né? Dar power up no personagem. Isso é bem legal. Faltam 3 inimigos apenas. Mas se eu quiser ir embora, eu já posso ir embora. Mas eu quero fazer 100% aqui da fase. Eu passei em cima da... Tipo daquele ácido ali, né? Tu viu que eu tomei dano. Bom, matei todos os inimigos. Tá vendo essa setinha aqui? Ela indica pra onde tá o portal que eu pego pra... Pra sair. Então vamos lá. Vamos achar a saída pra gente partir pra próxima fase. Tá pra cá. Beleza. Isso aí. Então é isso aí. Tamo no nível 2, galera. Tá? Geralmente... É... São mais de... É mais de um nível por aventura que você faz. Tá? E aquilo. É um dungeon crawler. Dungeon crawler. Se você morrer... Morreu. Volta lá do início. Beleza? Ó. Você tá enfrentando aqui... A tua versão... É como se fosse... É a tua versão maligna. Tu vê que não é fácil de desviar não, irmão. Parece simples, mas não é. Beleza. Temos um baúzinho aqui. Cara, o jogo é muito divertido. Muito. Bastante gold. Já ganhamos um item especial ali que eu não vi qual é. Vamos seguir aqui na fase. Já vou avisando a vocês, hein. O jogo é viciante. Ele lembra... Opa. Tem uma galera... Tem um... Tem um aqui pra... É o próprio John, ó. O criador da fase. Será que ainda... Acho que não tem mais inimigo aqui, não. Acho que essa fase aqui era só... Você enfrentar o seu eu maligno. É isso mesmo. Vamos pra próxima fase. Esse jogo... A mecânica dele lembra muito... O... O Enter the Gungeon. Tá? Que é um jogo bem legal também. É em Pixel Art. Onde você entra nas Dungeons. E vale relembrar, né. Que os Dungeon Crawlers. Né. Os Rogue-like. Eles têm uma geração de fases procedural. Ou seja... É... A mesma aventura... Ela pode... Ela pode não ser a mesma... Se você entrar mais de uma vez pra jogar ela. Porque elas são geradas aleatoriamente. Proceduralmente. Vamos vir pra cá. Aqui tem mais uns inimigos aqui. Tu vê que tem uns aqui, ó. Que ficam invisíveis. Tem que tomar cuidado... Pra... Pra... Pra não cair nessa gosma. Parece fácil, mas não é não, velho. Ainda mais com o inimigo ficando invisível, né. Que legal. Como eu falei, eu acho muito mais prático jogar no mouse e teclado. É um pouco mais estranho pra você controlar o boneco. Principalmente pra dar os dashes no espaço. Mas... Em compensação, pra você atirar... É bem mais prático. Tá? Usa sempre o especial que tu puder. Mas fica sempre atento pra tua mana ali. Tá? E geralmente quando você... Eu tô apertando o R pra recarregar. Que é no... No dungeon... No Enter the Gungeon é assim. Caraca, ó. Sem querer eu chamei um outro... Um outro inimigo ali, ó. Que tava embaixo da tela. Desviando dos outros. Acabei chamando ele. Então, ó. Fica ligado. Pra não sair ruxando na tela. Pra você... Não chamar a galera toda de uma vez. Ó. Tem um... Tem uns danos que você toma. Que, por exemplo... O inimigo te incendeia. Ou te taca veneno ácido. Que você fica tomando um dano ali permanente. Durante um tempo. Tá vendo? Já ficou um pouquinho mais difícil. Eu já tomei bastante dano. Nessa... Nessa dungeon aqui. Esse os escudo tem que pegar ele por trás. Pra conseguir dar o dano. Quando você tá em dois, fica melhor. Porque... Um distrai. E o outro... E o outro vai e atira nele. Doze inimigos restantes. Essas bolinhas aqui, elas soltam espinho. Elas deixam espinho no chão. Tá vendo aqui, ó. Tipo um tatu bola. Ó. Restam oito inimigos. Mas eu já fiz o mínimo. Que eu tinha que fazer. Eu já posso ir embora. Mas eu quero fazer 100% dos inimigos aqui. Ó. Esse aqui é bem complicado, cara. Ele fica... Ele dá um teletransporte. Dá um dash em cima de você. E te dá um dano legal. Essas bolinhas verdes também, ó. Elas são muito sinistras. Ó. Ó meu life. Vou morrer. Morto por poison. Tu viu? O desafio vai ficando cada vez mais difícil. Então, de repente, no início tu acha... Ah, é tranquilinho, não sei o quê. Mas à medida que vai passando, vai ficando mais complexo. E, consequentemente, mais divertido, cara. É um desafio muito legal. Que te dá a maior satisfação à medida que você vai passando. Que você vai evoluindo. Tá? Vamos voltar pra tela de sessão. Pra gente dar só uma olhadinha na... No upgrade aqui de... De personagem. Tá? E na liberação de personagem. Tá? Tem uma recompensa aqui. Beleza. A gente volta pro perfil. Voltou pra cá. Tá vendo? Tá vendo? Já tenho liberado aqui essas skins. Tá vendo? Igualmente pra esse aqui. E eu posso liberar outros personagens. Tá vendo? Tem esse aqui que custa 50. Tem esse que custa 50. Tem uma outra que eles parecem ser melee. Ó. Parece ser melee. Parece ser melee. Esse aqui é melee range, se eu não me engano. Porque eu acho que ele tá com escudo. Eu vou desbloquear esse aqui que eu joguei com ele no tutorial. E eu achei bem legal. Beleza? Então eu desbloqueei esse personagem. Você vê aqui. Aqui eu posso melhorar esse personagem também. Tá? Medida que eu for jogando. Que eu for conseguindo dinheiro. Se eu quiser melhorar ele de cara. Eu já até consigo. E aí ó. Tem outras skins. Tá vendo? É bem legal. Então é isso aí galera. Esse foi o Next Up Hero. Corre lá na loja da Epic. Que tá até dia 30 de julho. Grátis. É um jogo bem divertido. Viciante. Eu tenho certeza que você vai jogar. Então não perde essa oportunidade não. Beleza? E é aquilo. Não esquece dos 3 cliques mágicos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E dropa aquele like gostosinho. Que ajuda demais a gente. E vou além. Se puder. Deixe um comentário. Seja uma sugestão. Seja alguma dica relacionada a esse jogo. Ou qualquer outro jogo. Tá? Isso é também legal. Que a gente consegue conhecer vocês. E entender melhor o que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. E quem tá com a gente. Tá na Nerd. Valeu! Tchau. 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 Tchau.